Uberlândia tem hoje seis museus que abrigam um acervo importante para contar os 130 anos de história da cidade. Com o incêndio do Museu Nacional, no último domingo, veio o alerta. Os prédios por aqui ainda precisam de um sistema inteligente para evitar que esse passado também seja apagado. Parte da história de Uberlândia está registrada em centenas de peças preservadas pelo Museu Municipal. Mas a preservação deve ir além dos cuidados com o acervo. É o que afirma este pesquisador da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO. Ele aponta que nesses locais, os problemas são as sobrecargas do sistema elétrico. Na engenharia existem, na área de manutenção e confiabilidade, processos técnicos que permitam a gente calcular o tempo até a falha de qualquer produto. No caso das edificações com instalações elétricas, as instalações elétricas têm um prazo de validade de 30 anos. Então, a cada 30 anos, você tem que pensar que toda a fiação deve ser trocada, toda a fiação deve ser modernizada. Os sistemas de proteção, porque a fiação deteriorando, a isolação se compromete, o aterramento se compromete. Então, toda a proteção contra a sobrecarga também é comprometida, que pode causar problemas. O Palácio dos Leões foi construído em 1917 para abrigar a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, que funcionou aqui até 1993. Desde então, se tornou o Museu Municipal. A estrutura do prédio centenário combina tijolo e cimento com madeira no piso, nas escadas, corrimãos e janelas. Material de fácil combustão no caso de um incêndio. A última reforma da estrutura foi feita em 2012, quando a Prefeitura instalou seis caixas d'água no telhado. A fiação foi revisada e os 28 extintores foram adquiridos. Mas, segundo esta doutora em história, nem todos os prédios públicos recebem o mesmo tratamento. O prédio, ele é um bem tombado, é um bem reconhecido como uma referência do patrimônio cultural. E nós sabemos que no Brasil existe uma tradição. Quando você entra em crise, o primeiro aspecto a ser contingenciado é a cultura. Você não tira dinheiro de lugar algum, você não tira os benefícios que os deputados têm, você não tira os auxílios moradias que todos têm, mas você tira da cultura. E é esse o resultado que nós estamos assistindo agora. A falta de recursos federais impede que este museu da UFO tenha instalações mais adequadas. O local preserva parte da história das tribos que viveram na região. O Museu do Índio existe há 30 anos. São 2.500 objetos. Material que facilmente seria destruído em caso de um incêndio. O prédio é alugado. As luminárias e algumas tomadas foram improvisadas e podem sobrecarregar a rede elétrica. A unidade tem extintores, mas falta um sistema inteligente de combate a incêndio. Seria importante ter também sistemas de detecção de incêndio, né? Com detector de fumaça, que avise imediatamente o corpo de bombeiros para, no eventual caso de incêndio, remediar o mais rápido possível. Lídia é coordenadora do sistema de museus da UFO, entre eles, o Museu do Índio. Ela diz que a universidade iniciou um trabalho de prevenção para minimizar os riscos. O incêndio é o que há de mais agressivo e pior, porque ele acaba sendo um divisor de águas na definição da perda total, né? No nosso caso, nós temos trabalhado principalmente no monitoramento das condições de clima, temperatura, umidade, porque essas mudanças, elas também provocam perdas consideráveis nas coleções. Trabalhamos dentro de condições que eu chamaria de condições precárias, não são as ideais, absolutamente. Mas que eu acho que é preciso profissionalizar, é preciso que o Ministério da Educação tenha uma política para os museus universitários, porque eles fazem a diferença em relação às outras instituições museais no tocante à pesquisa, à investigação. O incêndio que destruiu o prédio do Museu Nacional do Rio de Janeiro e parte do acervo de cerca de 20 milhões de peças no fim de semana, acendeu a luz de alerta. Para evitar que ocorra algo semelhante nos museus de Uberlândia, o pesquisador recomenda a adoção de sistemas inteligentes. Os sistemas de proteção elétrica são baseados em dois tipos de proteção, contra curto-circuito e sobrecarga. As edificações podem estar antigas, mas as instalações estão se modernizando. Você coloca um ar-condicionado mais moderno, você coloca um celular na tomada para carregar, isso vai gerando um aumento não planejado dos consumos das edificações. E isso pode gerar problemas. Então, é que eu volto a frisar, o uso de um critério de manutenção preventiva é primordial para esse caso, para detectar atitudes a serem tomadas antes de ter um evento como foi esse. Lídia começou o mestrado dela em História no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Conheceu cada peça e sabe da importância que a instituição tem para o mundo. Emocionada, ela lamentou a tragédia. Eu acho que esse é o retrato, é o retrato de como o Estado trata. Descasso. Descasso. A Lídia, que é essa referência também que a gente tem aqui na cidade, um abraço para você, viu Lídia? Obrigada por ter falado com a gente. Eu acho que grande parte dos brasileiros se sentiu assim como ela. E ela, que tem toda a tese sobre o museu, ainda mais. A Secretaria de Cultura informou que todos os prédios tombados têm projetos de prevenção e combate a incêndio e que estão sendo renovados. Disse ainda que, preventivamente, a rede elétrica dos espaços administrados pela Secretaria é vistoriada e passa por manutenção. E nós estamos ainda perplexos com o incêndio que destruiu parte, aliás, grande parte da nossa história no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A tragédia atraiu olhares de todo o país, do mundo, e chamou a atenção para uma reflexão importante. Que cuidado temos com o que contam o nosso passado? E aí a gente convidou a Aida Cruz, historiadora, para essa conversa bem franca sobre a importância da gente preservar o nosso patrimônio histórico, cultural, a nossa ciência. Bom dia, Aida. Bom dia. Temos que ter esperança, né? Um dia ainda pesado, né? Triste. Um dia triste. Quanto historiadora, eu acredito que de luto. De luto por um bom tempo, não é? Sim. Como a gente viu esse depoimento emocionado, você que também conhece, é amiga da Lídia. E eu te pergunto, eu fiquei pensando isso tanto ontem, por que que não se investe, por que não se cuida, por que não temos esse olhar especial? Aliás, nós temos de pessoas, por exemplo, como a Lídia, como o seu, como das pessoas que trabalhavam no Museu Nacional, né? Mas por que que ainda não se tem investimento? O que que está acontecendo? Vou usar a palavra da Lídia. Descaso. Descaso, né? No caso do Brasil, o patrimônio, que é aquilo que nos une, que é aquilo que me dá união entre mim e você, é o que constrói a nossa história, no caso do Brasil, ele sempre foi relegado pelas políticas, por nós brasileiros que não temos o entendimento de que esse passado faz e constrói o nosso futuro. Uma das questões, Mônica, que eu gosto muito de trazer, quando a gente fala de passado, fala de patrimônio, é, sabe aquele álbum de família? Sim. Aquele do retrato, da sua avó, da pessoa bisavó, que ainda se cola, não o digital. O que ocorreu com o museu seria mais ou menos se você abrisse o álbum hoje à tarde e ele estivesse branco, se ele estivesse sem mais nenhuma foto, mais nenhuma memória. Patrimônio, quando a gente fala do Museu Nacional, quando nós falamos dos museus de Uberlândia, do sítio paleontológico ou quando a gente fala das cidades históricas, das fachadas, isso é história, sim, é passado, mas em cima desse passado, em cima deste futuro que se constrói o presente. E se não entendermos como esse passado vai fazer com que percebamos ou façamos a leitura do nosso futuro, nós não temos presente. Então, politicamente, o Brasil nunca teve memória. Dom João, quando veio e cria o museu, ele tinha a expectativa, sim, de garantir alguma coisa para o futuro. Exemplo, a coleção egípcia de múmias, de sarcófagos que continham o museu, é a maior da América Latina. Nossa. Comprada, adquirida por ele, porque ia para a Argentina. Ontem, nós tivemos o primeiro ministro de Portugal falando que isso não é só a história do Brasil, foi a história deles. Não só dos nossos irmãos, os portugueses, mas da humanidade. Luzia. Luzia. 11.300 anos estimado, a primeira de uma ascendência. Olha, nós podemos derivar dela, ou melhor, vamos derivar os fósseis, os insetos. Então, a importância do museu é não só para se construir aquilo que nós entendemos como processo histórico, mas para se construir o nosso futuro. E retorno à sua pergunta, o que melhorar? Talvez, né, se a gente, a sociedade, criasse uma consciência maior, através de valores, através de uma educação, tenhamos a resposta. Só que isso é uma dicotomia. Como vamos criar essa consciência, como vamos criar essa educação, se nós somos alijados dessa educação, as políticas públicas, as políticas culturais, o incentivo. Não sou eu, não é você. É uma sociedade que precisa trabalhar. Hoje, sim, estamos de luto. A gente vai fazer uma pausa aqui com a Aida Cruz, historiadora, né, porque, como ela disse, parte da nossa história, aqui da história da região, também foi consumida pelo fogo que destruiu o Museu Nacional no Rio. Eram fósseis de dinossauros descobertos aqui no Triângulo. Quantos anos de estudo, né? Isso foi na década de 60, né? Então, assim, estudos, escavações, enfim. Quem conta pra gente os detalhes dessa terrível perda é o Kelson Venâncio. Foi após o telefonema de um colega, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que este geólogo teve a certeza. Os fósseis de dinossauros encontrados no Triângulo Mineiro estavam no acervo queimado pelo incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Especificamente de Uberaba, a gente praticamente perdeu muito pouco. Existiam só alguns fósseis que tinham sido emprestados do Museu de Ciências da Terra, que é o Museu do Departamento Nacional da Produção Mineral, que estava no Museu Nacional, que a gente chamava Série A, que não se sabia bem, mas tudo leva a crer, segundo as pesquisas mais recentes, que ele pertencia a esse animal que está aqui atrás, que é o Uberaba Titã Ribeiroi, que é o maior dinossauro do Brasil. Os fósseis de pelo menos seis dinossauros únicos em todo o mundo e três pterossauros, que eram répteis voadores, foram destruídos pelo fogo. Mas a maior perda foi a de uma outra espécie, única no planeta, que também estava no acervo do Museu Nacional. O fóssil de dinossauro que estava guardado no Museu Nacional do Rio de Janeiro é de um machacalissauro stopai, que é semelhante a esta réplica, que fica aqui no jardim do Geoparque de Peirópolis. Ele havia sido encontrado há aproximadamente 15 anos ao lado da rodovia que liga as cidades de Prata e Campina Verde. Ele foi o primeiro dinossauro de grande porte montado no Brasil. Tinha 13 metros de comprimento e ficou em exposição de 2006 até o fim do ano passado. Depois de um ataque de cupins na base de sustentação da estrutura, ele foi desmontado. Mas as peças continuam guardadas no prédio do Museu Nacional. Quando você fala que é uma espécie única, ou seja, só existe aquele. Então está literalmente apagado. Se sobrou algum resto, algum outro fragmento e que esteja depositado em outra instituição, não dá para reconstruir, dá para reconhecê-lo como machacalissauro. Então, de certa forma, é uma perda irreparável para a ciência do Brasil e para a paleontologia do Triângulo Mineiro. Desde que começaram as escavações no Triângulo Mineiro, em 1945 até 1974, os fósseis eram enviados para o Departamento Nacional de Produção Mineral, no Rio de Janeiro. Hoje, quase todo o arcevo paleontológico de Uberaba está no Museu de Ciências da Terra, que também fica na capital fluminense. São aproximadamente mil peças que estão em um local que, segundo o professor, tem os mesmos problemas do Museu Nacional. Talvez pensar, não cuidar melhor do que a história do país. Ontem, um historiador, Roberto da Mata, disse que essa perda, eu volto com a Aida aqui para a gente continuar esse assunto, é inominável, ele usou esse termo. E aí o diretor também fala isso, né, Aida? Sim, porque... É irreparável. Ela faz com que a gente tenha uma parada, uma parada em todos os estudos, em todas as pesquisas. E isso traz realmente anos, anos, anos de perda. Não existe como medir isso. A gente vai para o intervalo, a gente já volta para a gente poder respirar, porque isso mexe tanto, né? Falar em arte, falar em cultura, nós estamos conversando sobre esse marco na história do Brasil, esse triste marco que foi um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que era um museu também referência para todos. Foi um divisor de águas? Esse incêndio vai ser um divisor de águas para o bem ou vai ficar da mesma coisa? Na sua opinião, Aida? Mônica, infelizmente, é um divisor de águas. E, pelo que a gente tem percebido na comoção social e, principalmente, na comoção das políticas públicas que tem colocado, será um divisor de águas, talvez, para um fracasso. Nossa. Porque o que nós temos percebido é que, de repente, não tinha dinheiro, saiu o dinheiro. É hoje, inclusive, né? Sim. Já vai sair o dinheiro hoje. Dez milhões. Dez milhões vão consertar, sim, o plano de incêndio, a fachada, recuperar o imóvel. Porque os insetos, as borboletas, os sistemas da entologia, da paleontologia, ou seja, todas as áreas que estavam no museu, não existe dinheiro que pague. Não existe. Primeiro reinado, tudo do primeiro reinado foi embora. As lembranças, os móveis, imóveis, as matérias e, principalmente, a produção científica. Existem estudos lá que estão há mais de 11 anos sendo testados, verificados. Acabou-se. Virou-se cinza. Então, eu acredito que realmente seja um marco, infelizmente, muito, muito difícil. Recuperar 200 anos de uma história de 11.300 como a Luzia, de como um dinossauro, um dos primeiros, o Dino Prata, é, sobrou um meteorito, uma pedra que marca. Olha como a política brasileira ainda é uma pedra. E virou palanque? Virou palanque. Infelizmente, virou palanque. Assim como todas as grandes tragédias que envolvam a cultura ou que envolvam a questão popular, a cultura. Queima-se um galpão de escola de samba, vira palanque. Queima-se um museu, uma casa, um sobrado, vira palanque. Vira palanque porque existe a comoção. E, infelizmente, na cultura brasileira, o brasileiro, o homem comum, ele ainda não entende a importância da cientificidade, da cultura e da produção da nossa história ou do nosso futuro. É, virou palanque e vamos pensar, né? Vamos devagarzinho. Eu, você, o nosso amigo que está do outro lado da tela, como que nós podemos recuperar isso? Como nós podemos, principalmente, trazer esta memória, esta história para o dia a dia. E vale, sim. Vale quem tiver imagens, quem tiver fotos, quem tiver lembranças, ajudar. Vamos construir o nosso... O nosso tempo está acabando, mas eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, o Museu Nacional era muito referência para o carioca, que ia nos fins de semana, que levava os seus filhos, que faziam piquenique, que visitavam o museu. Às vezes, quem dá de fora fala assim, ah, mas eu nem conhecia, nem sabia desse museu. Gente, eu vou colocar uma coisa aqui. É nosso DNA? Nosso DNA, nossa história está marcada. E um detalhe, não faz parte do Rio de Janeiro. Aquilo ali é a história do Brasil. Vamos pensar o seguinte. 7 de setembro foi assinado no dia 3 de setembro, na sala daquele museu. Outro detalhe, o nosso mais importante culto científico, que foi a inserção da primeira universidade de medicina no Brasil, também foi assinada naquele espaço. Ou seja, é muito importante. Estamos, sim, de luto. Essa é a Aida Cruz, historiadora, com a gente aqui para falar sobre esse marco triste na nossa história e a atenção que a gente deve ter agora, sabe? O quanto antes para preservar a nossa história. Aida, obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa semana para você. E que a gente possa também visitar os nossos museus. Ainda a sua cidade, aqui de Uberlândia, que a gente possa ter um cuidado maior e cobrar sempre.